A CIDADE NO BRASIL Vamos tentar chorar uma onda incansável que eu digo, tipo, com estes caras não sei se consigo, mas... Isso aqui! Isso aqui! Você é um buraco, você é um buraco. Você não está desistido. Isso não pode acontecer. Um buraco, você é um buraco, você não está desistido. Se vocês querem estar aqui, voltem para ter estes procedimentos que eu acabei de fazer e fica só para vocês terem mais vidas energéticas. Puta, que casas. Bora? Olá, bicho. Uma vez mais, eu não tenho a escolha de resolver a violência. O seu mundo, como era, ainda está aqui. Estão prontos? Estão prontos? Muitas das zonas que o Inhabitam tem que ser fechado. Estão prontos para o Inhabitam. Isso é um maluco. Estão prontos para o Inhabitam. Estão para o Inhabitam. Estão para o Inhabitam. Está fora da minha frente. Desaparece, vai. Está fora da minha frente. Desaparece, vai. Oh, isso é um maluco. Não me atrapalhe em que você. Não deixe de me dar uma mão! Bora, 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 bora! O ataque está fora, né? Vai, está bom então, vai. Vai, vai, bora, bora! Ok, vamos sair daqui! O que está ali? Semigator, não é? Semigator! Semigator! Semigator, não deixe de me dar. Semigator, não é? Semigator, não é? o que você vai fazer mal o que você vai fazer Estes dois lambis que é para ficar com pontos o suficiente para conseguir abrir aquilo depois e ainda furar alguma coisa. Temos aqui 3600. Está o bastante. Não está bem o bastante porque depois vou ter que buscar mais. Estou bem? Está tudo normal? O que vai ter comigo isto? Pronto. Vai ter comigo aquilo. Está certo. Vamos apanhar outra vez tamanhos que é ver como voltar aqui. Não sei se já está tudo mas estamos... Não, está bem para si. Vamos a seguir ver ali monge. Bom maldinha, o que é que eu vou fazer? Vamos ir aqui fora. Vamos ir aqui abaixo que é para apanhar as seguintes coisas. Se andas para os próximos rituais, tenho que vir aqui. Está. Está ativo, fixe. O que é isso mesmo fazendo? Aqui está. Está. Sai de uma tela. Isto é confuso. Isto é confuso. Isto é muito confuso. Isto é tão confuso. Estão vendo para o próximo rituais. Parece que os keepers. Não vale a pena Não vale a pena me tocar Cuidado-me O que? Ah, é uma sniper, não mata nada, não mata nada o cara, mata tudo de um tiro Ok, hum Você realmente deveria ter preocupado com alguém de outra Ei, mantenha sua distância, creeps Isto é fudido Oh, acredite-me, eu não sei como trabalhar com uma pessoa Oh Put... não, a sério, meu Olha nem aquilo que eu já tive gastado balas, meu Ah, vai lá uma merda, meu Não vou apanhar outra sniper, meu Cusco Cusco O Cusco Ok Ok, está aí, está aí O Cusco O Cusco O Cusco Oito rondas, mano Isto é uma coisa que se admita em mim, meu Acham isso? Eu acho que não, né? Eu acho que não Bom pessoal Eu até que fazia mais um jogo, só que depois vai ter começado do inicio Eu acabo de publicar outro video muito longo Por isso vamos chegar por aqui Ok? Tá bem Tchau 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 Obrigado.